Somos uma empresa de inovação e pretendemos estar sempre um passo à frente. Por isso, não gostamos de ser seguidores. Queremos sempre ser um exemplo e sermos seguidos. Essa é a nossa filosofia. No dia que formos seguidores, fechamos a empresa. Este ano, decidimos renascer. Por isso, decidimos este ano nos reposicionarmos e aumentarmos os motivos para a preferência dos nossos telespectadores e da nossa emissão. Assim, e sublime, só tomamos essa decisão porque temos pessoas capazes. E essas pessoas é a razão da existência desta pátria. Temos moçambicanos capazes. Vamos nos posicionarmos numa outra plataforma. Tenho o enorme privilégio de comunicar nesta noite, uma noite de celebração, que a partir de hoje irão ver uma nova STV. Com o mesmo compromisso e convicção, mas com uma nova imagem. Esta é uma STV que queremos ser irreverente, atuante, transparente, com equidade e que todos os moçambicanos possam se ver. Onde a gente se vê.